O Kaique mandou uma pergunta bem interessante Adriano, se eu colocar um ventilador em um local fechado onde não existe ar O ventilador criaria o seu próprio vento, o seu próprio ar? Ele ventilaria? Boa pergunta A verdade é que não, não ventilaria Isso porque o ventilador não tem capacidade de criar o ar Se você colocar o ventilador em um espaço Confinado, fechado, sem oxigênio, sem ar, no vácuo Ele pode até girar, mas não vai criar vento nenhum, não vai criar nada Não vai acontecer nada, ele só vai estar girando Ele não vai ter nada pra mover E é isso que o ventilador faz, ele move Ele trabalha sob o princípio da convecção Que é justamente o movimento de fluidos Nesse caso específico, o ar Como nós sabemos, o ar é composto por uma série de gases E não tem como fabricar isso no vácuo através de um ventilador Não dá, ele não vai criar Então o ventilador só tem a capacidade mesmo de mover Se o local vai ter ar, então ele vai tirar dessa parte de trás e vai mandar pra frente Se não tem ar, não tem nada ali Não tem o que tirar pra trás, não tem o que mandar pra frente Não vai ter efeito nenhum Não tem o que mandar pra trás, não tem o que mandar pra trás